Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não sei! Nossa, que diabos! De volta a minha presença! De volta a minha presença! De volta a minha presença! Não sei lá! Não sei lá! Eu devolvi ele! Ai meu Deus! É horrível! Eu devolvi ele! T wär asico ele! Não seronis! Pela sua Boa, 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 boa.